Eu convoquei os leais, hoje é dia de resenha Vamos nos churras na laje, sexta-feira do problema Já comprei as Budweiser, e já lancei umas essência Que da noite tá com broto, bola na planta de menta Traga fumaça e solta as ideias de progresso, só moleque inteligente Na banca dos maloca até risada, mais moderado que nós os amete Tamo afastado pelo simples fato de ter que ir atrás do que falta pra gente Nós não tá presente no dia a dia, mas se bate o rádio ninguém tá ausente Traga fumaça e solta as ideias de progresso, só moleque inteligente Na banca dos maloca até risada, mais moderado que nós os amete Tamo afastado pelo simples fato de ter que ir atrás do que falta pra gente Nós não tá presente no dia a dia, mas se bate o rádio ninguém tá ausente É o Gui da Norte, porra Eu convoquei os leais, que hoje é dia de resenha Famosos juás na laje, cê está virado um problema Já copiei as do de wise e já lancei umas essência Os parceiro taco bruto, bola na planta de menta Traga fumaça e solta as ideias de progresso, só moleque inteligente Na banca dos maloca até risada, mais moderado que nós os amete Tamo afastado pelo simples fato de ter que ir atrás do que falta pra gente Nós não tá presente no dia a dia, mas se bate o rádio ninguém tá ausente E traga fumaça e solta as ideias de progresso, só moleque inteligente Na banca dos maloca até risada, mais moderado que nós os amete Tamo afastado pelo simples fato de ter que ir atrás do que falta pra gente Nós não tá presente no dia a dia, mas se bate o rádio ninguém tá ausente É o Gui da Norte, porra Eu convoquei os leais Hoje é dia de resenha Famoso Juaz na Laque Cê tá pirado um problema Já comprei a do de wise e já lancei umas essência